Tô montando medo, nos decalcado Tô mostrando o dedo, praqueles que me feijotaram E o mundo da voz, esperei muitos anos Foi pra minha hora chegar No futuro quem diria, tem um mil prédio De pilha de dinheiro pra gastar Sabe que meu vídeo tá caro, é de imaginar Imagina um carro que sabe voar Se eu já tive tal, pago e já sou decolar A braquinha do Pablo, vou mandar buscar Sai do meu caminho, minha Ferrari tá passando Tá diário, vinte ouro, branco, travejado Preta, fosca, mas esse fosso tá brilhando O sol brilhado, todos os meses eu meto na minha cara Vou dar um banho na minha grana No meu dinheiro eu vou dar uma lavada A brieta conta em Barcelona Cemitério de Cardônia Na moral no papelada Não sei onde guardar toda a demanda Os números da minha conta não para A minha bitch diz que cê pra pra chamar Enquanto eu me chute com o dooiski na sua cara Vou dar uma banho na minha grana No meu dinheiro eu vou dar uma lavada A brieta conta em Barcelona Cemitério de Cardônia Na moral no papelada Não sei onde guardar toda a demanda Os números da minha conta não para A minha bitch diz que cê pra chamar Enquanto eu mexo copo de uísque na sua cara, cara Muito dinheiro, tô sem estresse Grife da minha cabeça aos pés Se a família tá bem, é o que importa Nós dorra e dobra esses papéis 4M Gang, só fiéis Só jogador de camisa 10 Se bate de frente, fica diferente Não tente com a gente crescendo estresse Joga na pista o Moto V12 que tira a paz Ela viu como essa paixinha, tá aí, sabe demais Com uma japinha e duas loirinhas no banco de trás Essa ruivinha na frente faz o que as umas não pás Contando de placa e bilhão de zonas na vida do mar Tô na minha sede louco, que eu não vou pra eu não vou gastar Me sinto vivo nessa vida louca, eu não quero parar Tô pelo esse beat, mergulhei na onda e deixei me levar Caiô, peraí, peraí, peraí Para tudo, para tudo, para tudo Ayo, Kevin, let's get it Tô na demanda, meus números da minha conta Não para, a minha beat diz que se apaixona Enquanto eu mijo o copo de whisky na sua cara Caio passou Always leaving my mind 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 Caio passou Ayo 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 Ayo